Câmara dos Deputados deve votar o Estatuto do Gordo. Essas escadas me matam. É isso mesmo que você entendeu. Da mesma maneira que você tem o Estatuto para as pessoas com deficiência, Estatuto dos Idosos, Estatuto da Criança e do Adolescente, agora querem fazer um Estatuto específico para gordos. E nós vamos falar sobre os detalhes deste relatório absurdo da deputada Maria do Rosário. Você é besta! Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Instagram para a gente bater a marca de 1 milhão, entrar no Clube MBL para você ficar em primeira mão recebendo as nossas informações e também, claro, entrar no nosso WhatsApp, entrar no nosso Telegram. Muito bem, vamos lá. O que diz o Estatuto do Gordo? O Estatuto do Gordo diz que... Aqueles que comem grandes porções devem pagar os impostos de grandes porções. Programas de habitação, os gordos precisam ter prioridade e 3% das habitações precisam ser reservadas para os gordos e precisam ter o mobiliário e precisam ter a casa adaptada para o gordo. Mas isso não se restringe só ao espaço privado dele, construído com dinheiro público de política pública de habitação. Prevê também a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, ou seja, você mudar a arquitetura da cidade para que ela fique mais confortável para o gordo. 10% dos assentos em transporte público vão ter que ser especiais para gordos e exclusivo, preferencial para o gordo. Tem um assento especial, chegou um gordo, você vai ter que levantar e você vai ter que dar o seu espaço para o gordo. E uma das coisas mais bizarras dessa lei é que... Minhas coxas estão assadas. Não é tipo um sujeito... não é para qualquer gordo. Aliás, pelo contrário, é para qualquer gordo. É para quem está acima do peso. Então quem está acima do peso já entra nessa lei. Já vai ter uma cota especial para habitação e já vai poder pedir o assento especial no ônibus. Convenhamos que quem está acima do peso, é uma pessoa que está de boa, não é um sujeito que precisa de nenhuma atenção especial. Aí isso se estende. Probezo e probezo mórbido. Destinação privilegiada de recursos para atendimento de saúde de gordos. Gente, eu conheço o Sistema Único de Saúde, destino boa parte das minhas emendas parlamentares para diversos hospitais ao redor do estado de São Paulo e tenho plena consciência, conheço os números, de que não é a obesidade uma das principais causas de morte no nosso país. Nós temos doenças mais graves, mais urgentes, mais abrangentes, que matam muito mais e que nós precisamos de recursos para elas. Política pública é prioridade. Saúde, meu amigo, sempre falta dinheiro para a saúde. E nesse caso, especificamente eu, sou um defensor da saúde preventiva. Que a melhor maneira de você resolver o problema da saúde, ou pelo menos você aliviar as filas, é com a maior parte das doenças que o sujeito às vezes vai fazer um procedimento de média, de alta complexidade, que ele vai parar numa UBS, não sei o que, poderia ter sido solucionado se tivesse atenção básica de saúde, se tivesse um agente de saúde, basicamente indo para a casa do cara, instruindo como é que deve ser a alimentação, exercício e etc. Então, uma destinação privilegiada de recursos do SUS para a saúde do gordo, inserção no mercado de trabalho. O poder público passa a ter a obrigação de fazer com que o gordo ingresse no mercado de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado. Gente, essa glamourização que se faz em relação a gordos, é uma coisa que não é saudável. E não é saudável por uma razão muito simples. Obesidade é doença, não é um estilo de vida, não é uma aparência que você escolhe ter, é algo que te dá problemas de saúde. E olha o que está falando aqui, um sujeito super sedentário. Eu engordei 20 quilos na pandemia, aí fiz dieta, sei fazer exercícios, porque é uma questão de saúde, não é uma questão de aparência. Ah não, porque é o padrão de beleza da sociedade ser magro. Não independe do padrão de beleza. O seu colesterol está pouco se lixando para o padrão de beleza da sociedade. A sua parada cardíaca está pouco se lixando para o padrão de beleza da sociedade. Se você sofre com obesidade, se você tem este problema, você precisa resolver esse problema, não criando maneiras para ficar mais confortável vivendo com uma situação na qual você não deveria estar vivendo. Não glamourizar uma coisa que faz mal para as pessoas. Você ama os seus pais, os seus irmãos, você quer passar mais tempo de vida com eles? Ser obeso, meu amigo, prejudica esses seus planos. E quanto pior a obesidade, você quer chegar nos seus 60 anos de idade não conseguindo mais fazer uma caminhada na praia? Não é incentivando, falando, buta, que vai ter cota para casa, que vai ter cota no mercado de trabalho, que vai ter cota na hora do ônibus, que você vai solucionar esse problema. Não, é com política pública de saúde, de saúde preventiva, principalmente. E não ficar achando que é preconceito, é gordofobia. Não é nada disso, é uma questão de saúde. O sujeito precisa estar saudável. Não é uma questão de ser feio ou ser bonito. Eu não sou obeso e sou feio. Não tenho nada em questão de padrão de beleza. É a questão de você ter saúde, é uma questão de você estar saudável e não criar uma legislação que vai dar mais uma distorção, mais uma dor de cabeça, mais uma legislação impraticável para o poder público para fortalecer essa glamourização, essa valorização da obesidade, que é uma coisa que precisa ser tratada como um problema de saúde. E não como uma discussão sociológica de quebrar padrões da sociedade. Você não está quebrando o padrão da sociedade, meu amigo. Você está quebrando o seu sistema imunológico, você está quebrando a sua saúde. E é disso que se trata. Por isso, o que eu puder fazer para barrar esse projeto aí na Câmara dos Deputados, eu vou fazer. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Beijo do gordo. Uau! Um abraço e até mais.